Oi, tudo bem com você? Eu sou a Marcia do blog Cozinha com a Gente e hoje nós vamos fazer uma receitinha de bauru de forno delicioso, super rápido, super fácil de fazer eu tenho certeza que você vai adorar e se você é novo por aqui e não conhece o canal Cozinha com a Gente se inscreva no botãozinho vermelho logo abaixo ou então clica do ladinho do vídeo que está escrito aí assinar canal é só clicar em cima e você já se inscreve e lembra de ativar o sininho logo do lado para você receber todas as receitas tá bom? Ah, deixa o like aí para a gente que é muito importante aqui para o nosso canal tá bom? Então, sem mais conversa, bora fazer receita? Seja muito bem-vindo ao canal Cozinha com a Gente Ó, gostoso! Vai tudo em casa aí também Fala no forno 30 minutinhos Olha o flagrante! Você vai precisar para fazer o bauru de forno tomate, presunto e queijo orégano creme de leite molho de tomate pronto, daquele de sachê ou daquele que você preferir, mas tem que ser o molho de tomate tá? Margarina para untar a forma e pão de forma sem essas casquinhas aqui tá? Você tem que ficar assim, tá? Então, vamos fazer o nosso bauru Então, primeira coisa é untar a forma eu estou usando uma forma assim, tá? Se você quiser usar aquela de fazer bolo ou aquela de alumínio também, não tem problema, tá? Usa a forma aí que você preferir Vamos passar a margarina na forma Pra tirar a casquinha do pão de forma é muito fácil você só vai pegar você não precisa tirar um a um porque é mais demorado coloca assim, ó três ou quatro fatias do pão e corta assim e fica assim tá? É assim que você vai usar Agora vamos colocar as fatias de pão de forma aqui na forma Terminando de colocar e onde você vê que não vai caber a fatia inteira corta ela num pedaço no tamanho que for necessário aqui, tá? Agora nós vamos colocar o molho em cima das fatias de pão Pronto, colocamos o molho agora nós vamos colocar o presunto e a mussarela Vamos colocar agora o presunto fazendo as camadas aí por cima do pão fazendo as camadas aí por cima do pão e do molho Agora a mussarela vamos colocar assim Nós vamos colocar aqui por cima o creme de leite se você quiser também você pode passar requeijão ao invés do creme de leite, tá bom? Vamos colocar a camada de tomate corta em rodela o tomate e vai colocando Agora nós vamos fazer uma outra camada de pão por cima dos tomates Sobrou um pedacinho aqui eu vou encaixar ele aqui nesse cantinho que tá um pouquinho mais aberto você dá uma ajeitadinha assim, ó ajeitadinha no pão mais molho de tomate espalha aí tudo por cima do pão agora a gente coloca mais presunto tchau Tchau E agora a gente coloca mais mussaré. E agora mais creme de leite por cima. Dá uma boa espalhada. E aí? 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 Eu vou deixar todos os ingredientes na descrição do vídeo pra vocês, tá? Eu vou cortar mais um pouquinho de tomate e eu já volto com você. E aí? 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 Mais um tomatinho! Mais um tomatinho... Ué? Sobrou umas fatias? E vou colocar aqui pra não... E aí? Você quer tomate, Giovanna, que eu deixo pra você? Tá bom! Então tá, tá bom assim! Agora, ó, opa! Caiu demais ali! Polvilho orégano assim por cima. Antes de terminar e de fazer, de montar o seu bauru Ligue o seu forno a 180 graus e deixe ele pré-aquecido, tá? E o chavinho bonitinho com orégano pica, fica uma delícia o cheiro depois Orégano não faz mal, então você pode usar orégano a vontade, né? Natural, não faz mal pra saúde Vamos dar uma tiradinha aqui da beiradinha Bom, então agora é só levar no forno, 180 graus, já tá lá pré-aquecido, tá? Por 20 minutinhos, tá? E eu já volto com as beiradinhas que você tirou do pão Então, você pega, coloca numa assadeira, coloca aí um fiozinho de azeite, um pouco de orégano Dá uma misturadinha e leva no forno pra assar, pra virar torradinha Fica uma delícia, tá? Assim você não joga fora as beiradinhas e fica aí um bom aperitivo E isso, pode usar azeite ou óleo Fica mais gostoso com azeite, mas se você não tiver, também dá certo Se você quiser colocar uma pitadinha de pimenta, de sazon, de sal, tá? Você pode colocar e fica aí ao seu gosto, tá bom? Mas não coloca muito sal não, porque aí é perigoso ficar salgado, porque já tem o salzinho do pão, tá bom? Vou levar no forno também, fica aí a dica pra você Então, terminou de assar, ficou mesmo por 20 minutos, tá? A torradinha também ficou junto lá por 20 minutinhos e deu certinho Ao mesmo tempo que assou essa, assou a torradinha junto, tá? Fez a torradinha Vamos cortar aqui Já cortei, agora vamos tirar um pedaço aqui pra ver como ficou Olha só que delícia Opa Vou colocar as patas aqui Olha só Que maravilha Deve ter ficado uma delícia, né, Giovana? Uhum Olha só Pela cara está muito bom Ficou lindo, né? Giovana, dá um garfinho pra cortar Obrigado Vamos cortar Cortar com o garfo mesmo pra ver Dá pra ver melhor a textura, né? Hum, que delícia Quer experimentar, Giovana? Olha o queijinho derretido Boca E aí, como tá? Tá joia Tá de boca cheia Tá joia? Quase não dá trabalho pra fazer Né? Colocar aqui do ladinho As torradinhas, ó Ouve o barulhinho, ó Fica super sequinha Super saborosa aí Você faz um molhinho aí pra comer junto com elas Fica uma delícia Deixa eu quebrar uma aqui, ó Ó, escuta o barulhinho Ó, fica super sequinho Uma delícia Ó, Giovana Hum Ó Hum Muito crocante fica Fica muito bom Aproveita aí, ó Faz e usa pra fazer as torradinhas também Que é uma ótima dica aí Tenho certeza que você vai gostar Tá bom? E aí, você gostou da receita? Espero que você tenha gostado Tá bom? Eu espero você aqui no nosso canal Na próxima receitinha Não esquece de se inscrever De ativar o sininho E deixar o like aí pro nosso canal Tá bom? Tudo de bom pra você Tenha um dia abençoado Deus te abençoe muito Todos os seus sonhos que realizam Tá bom? Até a próxima receita Beijão! Tchau, tchau!